Primeiro vídeo do mês de julho. Que o mês de julho seja completamente abençoado para todos. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo. E, manos, temos caixas novas... Na verdade, temos caixa... Caixa? Uma única caixa nova com novas skins do CSGO. E eu tô aqui pra mostrar essa nova caixa e abrir algumas para vocês verem. Bom, eu acabei de vender uma skin aqui na Steam. Eu tô com R$1.800 na minha carteira, ó. E a caixa... O quê? Ô, clã! Tava R$70,00 agora há pouco. Subiu pra R$90,00. N.A. Com R$95,00 a caixa tá custando, tá? E a única skin dela, assim, que eu olhei, né? E, porra, quero essa skin. É a nova USP. Que é a USP Printstream. Da mesma família da M4A1S Printstream. E da Desert Eagle. Ó, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui o que o CSGO tweetou. Colocou aqui, ó. Nova caixa. É a caixa Recoil Case. Aqui temos as skins que eu vou mostrar elas lá dentro do jogo pra vocês. Temos aqui também a nota oficial. Aí, Saulinho, qual é o item raro dessa caixa? Vou mostrar agora. Os itens especiais que vêm nessa caixa, basicamente, são luvas. Temos as luvas Broken Fang. Que seriam os piores itens da caixa. Caso você ganhe uma luva, os piores. As Broken Fang. Perfeito. Depois vem a Driver Gloves Snow Leopard. Que é a que eu tenho. Que é muito cara se ela vier Minimal Wear. Bom, temos muitas luvas interessantes. Mas, principalmente, as mais caras, né? Temos aqui Scarlet Smash. Temos aqui a Sling Shot. Temos aqui a Tiger Strike, que se vier Minimal Wear, você estoura no Norte. Temos a Finish Line, que se vier Minimal Wear, você estoura no Norte. Temos também a Couchon, que não sendo estoura no Norte, muito assim, porra, milionário. Mas você fica mais rico. Mas eu preferiria que viesse faca nessa caixa, sendo muito sincero. Porque essas luvas já dropam nas outras caixas, né? Bom, skins. O que temos de skins aqui de armas? Temos a USP Printstream. E, com certeza, vai abaixar o preço conforme vai sendo dropado. Então, se você ganhar uma caixa, abrir e vier Printstream nesses primeiros dias, eu recomendaria vender, porque todas as skins abaixam o preço depois que começam a dropar. Temos a Alpe. Essa Alpe que eu... A K que eu... A do... E deu tipo... Então tá, né? Eu só quero a USP mesmo. E agora eu vou comprar... Mano, tá muito cara, mano. Mano, eu vou abrir 10 caixas e olha lá. Por esse preço, eu tô rasgando... Rasgando mil reais. Eu tô rasgando mil reais pelo entretenimento, ok? Por quê? Porque a única chance de dar bom aqui é se eu ganhar a USP. É, vamos ver lá dentro do jogo isso aqui. Estamos aqui, ó, com as 10 caixas. Já estão no inventário. Vamos dar uma olhadinha nessa Alpe se dentro do jogo ela não convence. Mano, ela tem uns detalhes aqui que me agradam. Que são essas bolinhas, esses X, esses 300... Mano, eu gostei dela. Tá aqui na hora que eu abri no CS, eu comecei a gostar. Eu não tinha gostado antes, mas agora eu gostei. Tipo, não é assim, porra, se eu ganhar essa Alpe eu vou usar? Não. Mas se eu ganhar essa Alpe eu vou gostar de ter ganhado. Agora a USP. A USP não tem segredo, né? Não, a Printstream, tipo... Pra mim, a Desert Eagle Printstream é top 3, assim, de melhores skins de Eagle. E a M4A1S Printstream é a... Porra. Se pá, é a mais top do jogo, tá ligado? Sensacional. Já quero essa USP. Só que mesmo se eu ganhar ela, eu vou vender. Por quê? Porque daqui a alguns dias ela vai estar mais barata com toda a certeza desse mundo. A 12. Essa 12 tá bem bonita. Mas quem usa cano curto? A galera que usa foto de anime vai estar maluca atrás dessa cano curto. Essa P250. Legal. A AK, que deveria ser sensacional. Isso aqui não dá pra defender muito, não. Eu não gostei. Eu não achei interessante. Eu não achei deveras interessante. Essa Beretas Duplas. Bonita. Legal. Interessante. A P90. É Free Fire ou é SES? É Free Fire ou é SES? Que porra de P90S, irmão? Que merda que ficou. Essa P90 ficou ridícula. Na minha opinião, né? ASG. Legal. 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 Apenas legal. A M249. Porra, mané. Eu acho que eles cagaram um pouquinho na caixa, irmão. Porque tipo, se você abrir ela e vier essas coisas aqui, vai estar parecendo que você está abrindo cocô. Olha isso aqui. É muito parecida com aquela skin Desert Strike. Essa daqui. Mano. Essa caixa aqui só vale a pena se vier a USP. Vamos. Pelo entretenimento, né? Mano, essa Alpe eu gostaria, tá? Falar a verdade. Se a gente levar em consideração todas as skins, eu quero a Alpe, mano. Pô, se eu puder pedir uma, tipo assim, pô, Salão, qual você pede? Tipo, 100% de certeza de vir. Eu vou pedir a cano curto de Otaku. Apenas. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos abrir a primeira. Já foi aqui, ó. Acabei de rasgar 110 reais, ó. 110 reais, ó. E o que que veio? Olha. É pra ficar puto. Aí você ganha. Tipo assim, porra, coloca 100 reais. Ah, quero ganhar uma skin bonita. Olha. Que horrorosa. 5 reais. Que beleza. Vamos lá. Mais uma. Rasguei mais 100, ó. Rasguei mais 100. É, ok. 25. Eu não quero nem ver essa, tá? Rasguei mais 100. Vou chorar. Eu vou chorar. Nem uma que preste até agora. Mais uma. Mais uma. Vai, vai. Fé. Agora vai vir a Alp. Agora vai vir a Alp. Agora vai vir a Alp. Agora vai. A Alp. 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 Mas essa Glock tá decente. Na hora que ela... É, é. É bonita. Essa Glock é bonita. Mas, porra, paguei 100 reais pra ganhar ela. Mas se eu tivesse pago, tipo, 40 centavos, seria completamente usável. Eu paguei 100. É. Essa caixa ficou uma carniça. Vai mais uma. Mano, eu vou chorar real, mané. Que merda é? Porra, vem a USP. Vem a USP. Vem a USP. Quanto tá custando uma USP no mercado? Mano, eu gastei mil e pouco pra comprar as caixas. Eu podia ter logo comprado a USP, né? Só dropou até o momento a nova de fábrica e a testada em campo. Vem. Essa, oficialmente, é a pior caixa do jogo. Porque é 8-8. Então você estoura ganhando a USP. Ou você pega uma merda igual essa, ó. Tipo, não tem skin bonita na caixa. É só a USP, mano. É só a USP. Ó. Tá te entregue, fala dela. Mano, eu tenho mais 800 reais que eu vou... Ah, não! Olha aqui! O jogo tá trolando. Eu comprei a 90. O bagulho já tá 70. Porra! Toma mais 10. Quanto de dinheiro que eu fiquei? Ih, não vai ter dinheiro pra chave, irmão. Daqui 10 minutos tá 50. Ah, pelo entretenimento, irmão. Gastei 2 mil real abrindo essa caixa badaras. Bora, mais 10. Mais 10, mais 10. Vamos. Toma! É a USP! Só vem meia mané. É por isso que eu amo o CS Gonete, tá? O CS Gonete não deixa eu irritado desse jeito. Olha isso! Só... Ah! A de otaku! Uhul! Ganha mais de otaku! Uhul! Mil reais! Ninguém paga, mas é mil reais. A encomenda. 90. O cara tá vendendo por mil. Mano, se alguém pagar 500 pila, eu tô vendendo, ok? Ganha mais de otaku! Uhul! Foda-se. Mano, vocês confiam num contrato pra USP? Com uma única chance. Com uma única doce. Pra virar uma USP. Chama! Uma única doce. O cara... É, mas essa aqui é stat track. Essa aqui é normal. Então vamos fazer dois contratos. Dois contratos. Essa P90 é tenebrosa. É horrível. Horrível. Última. Mas podia vir a USP, né? Uhul! Filha da mãe! Calma lá. Calma lá. Mais novos. Aí eu coloco uma de outra coleção. Porque qual que é a chance de vir da outra coleção? Nenhuma, né? Rolo, 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 rolo. Porra, 30% de chance de vir da nova caixa. Pé. É! Caralho, Gondi! Mas agora... Aí. 5% de vir a USP, 5% de vir a ALP. Mais 5% de vir a USP, mais 5% de vir a ALP. Aí nós temos um monte de merda. Vocês confiam? 3, 2, 1... Pé! Que merda! Eu vou chorar, mano. Ai, de bem. Aí. Fala. Foda-se, eu vou fazer sim. Se vir a USP, vai ser a primeira USP stat track dropada, tá? Eu acho. Porque não tem nenhuma aqui. Não tem. 3, 2, 1... USP! Essa é a nova caixa. Gostou? Quer mais vídeo de eu me fudendo nessa caixa horrorosa? Deixa o like aí. Se a gente bater mil likes nesse vídeo, meta difícil, tá? Mil likes nesse vídeo, eu vou abrir mais 100 caixas dessa merda. Você gosta de ver eu me fudendo? Deixa o like. Deixa o like. Que beleza, né? Tchau. 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 Tchau.